Prontinho, amiga! E aí, o que que você achou? Eu gostei, ficou lindo! Muito obrigada! Ai, por nada, amiga! Volte sempre, hein? Tchau! Tchau, tchau! Oi! Ficou lindo, ficou mais lindo ainda! Obrigada! Ah, Pepita! Então quer dizer que agora você tá com o seu salão de beleza, garota! É verdade, Barro! Ó, todo mês, minha mamãe e meu papai me dão sempre uma mesada! Não, Pepita! Seu pai te dá uma mesada e não dói não, garota! Ai, não é isso não, Barro! Mesada é um dinheirinho que ele me dá todo mês! Então, Barro, eu juntei esse dinheiro todo e montei o meu negócio! Barro, agora eu sou uma empreendedora! Empreendê... Pre-pre-pre... Pre-pre-pre... Pre-pre o quê, Pepita? Empreendedora, Barro! Quer dizer que eu sou dona do meu próprio negócio! Entendeu? Agora eu sou uma empresária! Ai, que legal, Pepita! Parabéns pra você, garota! Ei, Barro! O que que você tá fazendo aqui no meu salão? Ah, eu fui saber se era verdade se você tava cortando o cabelo, Pepita! Ah, então você quer cortar o seu cabelo? Não! Uma boa ideia! Eu quero sim, Pepita! Deixa eu só terminar aqui de passar a carna por cima! Ah, gente! Vamos, senta aqui! Com licença, Barro! Claro! Deixa eu colocar aqui... Tê-nê-nê, tê-nê-nê... Tê-nê! Tê-nê! Coisa errada! Tava com ser a medo, Pepita! Ah-ah! Eu não acredito! O quê? Barro! Você está cheio de piolho! Piolho! Eu com piolho, Pepita? Ah! Jamais! Cheio sim, Barro! Olha só! Tem um bem grandão aqui! Outro aqui! Nossa, Barro! Está cheio de piolho! Pepita! Mas como pode ter piolho nessa cabecinha que minha mãe curta tanto? Ai, Barro! Vira aí, Barro! Eu tenho uma solução! Ah! O quê? O quê? Aguarda aí, aguarda aí! Tá! Tá demorando, Pepita! Pronto, Barro! Cheguei! E trouxe o que você precisa! Shampoo para piolho! Quer dizer que você vai dar banho em mim, na minha cabecinha? Cheio de piolho com esse shampoo aí? Dá pra caralho? É sim, Barro! Vai ficar limpinho! Agora me acompanhe! Vem, Barro! Vamos lá! Primeiro, Barro! Vamos desembarassar o seu cabelinho, tá? Ah, legal! Tá dando certo aí, Pepita! Tati! Ah, muito bom, muito bom! Prontinho! Prontinho! Agora vamos molhar o seu cabelinho, tá? Tá certo! Cuidado pra não afogar os piolhos! Pronto! Agora vamos usar o shampoo para piolhos! Champuzinho! Champuzinho! Uau! Nossa, Pepita! Que shampoo cheiroso! É, Barro! É, Barro! É verdade! Esse shampoo vai tirar todos os piolhos da sua cabecinha! Ah, que bom! Agora vamos passar o pente no seu cabelo, tá, Barro? Tá bom! E aí, Pepita? Saiu todos os piolhos? Tá quase, Barro! Que bom! Prontinho, Barro! Então quer dizer que você tirou todos os piolhos, Pepita? Todos os piolhos da sua cabeça, Barro! Agora vamos para o corte! Vamos lá, Barro! Eu vou ouvir toda semana para você dar o banho desse cara! E aí, Barro! Qual vai ser o corte? Deixa eu ver aqui, Pepita! Tem aquele corte que eu queria fazer, mas... Não, mas não dá! Ah! Não, não, não! Ah, não sei, Pepita! Você tem alguma sugestão? Ah! Deixe comigo, Barro! Deixe comigo, Barro! Deixe comigo, Barro! Uau! 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 Que lindo, Pepita! O que foi que você fez, Pepita? Ficou maravilhoso! Eu sabia que esse você ia gostar, Barro! Gostei bastante, Pepita! Tira aqui, minha filha, tira aqui! Tira aqui, minha filha, tira aqui! Tem compromisso agora pra mim! Muito obrigado, Pepita! Tchau! Ei, Barro! Você não vai pagar, não? Não! Põe na conta, depois nós acertamos! Alô, mamãe, papai, sabia que você pode levar a turma da Pacaraca pra festa de aniversário do seu filho aí na sua cidade? É muito fácil! É só ligar pra esse número ou clicar no link que está na descrição! A gente vai aí brincar com vocês! Uau! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?